O responsável por criar a história é o Lisandro. Foram vários anos imaginando o curta-metragem, que agora está prestes a se transformar em um pequeno filme em desenho. Esse curta que a gente está fazendo aqui é num universo que eu criei, que se passa numa cidade fictícia que se chama Itajací, que é uma cópia deslavada de patos de minas. Aí nessa história a gente vai acompanhar a história da Laila e da Clara. A Laila é uma garota introvertida que gosta de viver na cabeça dela. Ela prefere ler um livro do que dizer oi para o vizinho dela. A Laila acabou de se mudar para Itajací, como uma introvertida que acaba de entrar num local totalmente novo. Ela não quer sair do quarto dela, ela não quer interagir com ninguém. Mas então ela acaba encontrando a Clara, que é praticamente o oposto dela. Ela é extrovertida, ela conhece todo mundo, ela é bem mais para frente. E aí a Clara meio que adota ela e as duas criam essa amizade. O responsável por criar as animações é esse publicitário, que é amigo há 13 anos do Lisandro. Apesar de ser um trabalho muito grande, quando você vê a história final completa, tipo, você vê a animação já com a história que você consegue organizar, tudo se encaixa, sabe? É na casa do Eric que toda magia acontece. Pela supervisão do Lisandro, o projeto vai saindo do papel e ganhando vida. É neste quarto de poucos metros quadrados, com muito pouco espaço, que um sonho vai se realizando. Eu sempre fui apaixonado por animação, por arte, e quando eu trabalhei como publicitário, eu não tinha tanta liberdade direta de fazer ilustrações e animações de personagens. Eu fazia motion, eu fazia algumas propagandas para o Instagram e tudo mais, mas quando eu não tinha essa liberdade de, tipo, dar a vida para o personagem, não tinha essa liberdade de representar. O curta-metragem ainda não tem data certa para a estreia. Isso porque eles precisam de mais apoio para terminar o trabalho. Ainda faltam muitos detalhes para serem introduzidos no curta. Eu acredito que até março, fevereiro do ano que vem, a gente tenha o curta completo, mas a gente ainda tem... Eu preciso terminar de escrever o roteiro completo, esse roteiro precisa passar por um tratamento, o Eric precisa fazer o storyboard do roteiro, a gente precisa fazer animática, a gente precisa fazer o cleanup, precisa colorir tudo bonitinho, precisa ter a música, precisa ter os dubladores. A intenção dos amigos é apresentar o trabalho para que muitas pessoas possam conhecer a história e se divertir. Eu prometo um tempo divertido, uma história que vai passar a cultura e a vivência que o Patense tem. Essa coisa de ser caloroso, essa coisa de ser amigável, essa coisa de gostar de onde vive. Música 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 Música